Mais precioso que o ouro Mais precioso que a prata também Mais precioso que o diamante E não existe nada, nada mais além Mais precioso que todos os reinos da terra Com os seus príncipes e reis É mais poderoso que a medicina dos homens Porque perdoa, salva e cura de uma vez É o sangue, santo sangue de Jesus Amém E foi pensando em mim E foi pensando em você também Que Deus gravou, gravou Aquela cruz no monte De onde a fonte preciosa vem É que perdoa a alma triste e perdida Num crente alegre e feliz É mais eficaz Que qualquer lei da terra Porque perdoa os criminosos Mas diz É o sangue, santo sangue de Jesus Amém É o sangue, santo sangue de Jesus Amém Amém Amém